Esta porta abre-se com a chave do seu coração. Ao entrar, encontrou uma nova dimensão. Uma dimensão de gritaria, abandono e masturbação compulsiva. Este é um lugar de emoções e escoriações, de alianças penhoradas e camas separadas. Prepare-se para a estocada final. Fá amor, não fiques assim, a sério, não fiques com essa cara. É só um mês, não custa nada. Tchau. Bom trabalho. Beijinhas, obrigada. Tchau. Não te preocupes. Tchau, olha por ele, olha por ele. Não te preocupes, não te preocupes. Tchau. Não fiques assim, Sérgio. É só um mês também. Sei lá, não estou habituado, não sei. Olha, bem fica a jogo hoje. Bora ver aí um cafezinho, bem-me as olhas? A sério? Eu nem sabia que tu gostavas de futebol. Sim, gosto. Nem fizemos do Benfica? Claro que sou do Benfica, Sérgio. Claro que sou. Olha que isto se calhar pode ser o início de uma bela amizade. Bora lá. Anda. Bora. Vê se te animas um bocado, também não vale a pena. Também preciso. Pai, este Luizão tem-me a cabeça que vale ouro. Não foi mas pedi ter sido. Também me arrasta. Ouve, sabes que se não tivermos um filho, a Cristina já disse que se vai chamar Luizão. Aham? A Cristina? Não é. Ele é meu nome. Boa. A Cristina ter um filho. Mas parece-me a fazer mal aqui, são-me trompas. Tu estás diferente. Eu não te vi há algum tempo, mas tu estás diferente. Estou não. Ah, alguma vez que eu te vi, tu tinhas aqui umas coisas. Aqui, assim. Ah, tinha, tinha, tinha bigode. Não, não era bigode. Ah pá, como é que a Cristina lhe chamava? Meia dúzia de pintalhos. É isso, era meia dúzia de pintalhos. Eu aqui, a trilhinha, parecia o mesmo. Ah, como... Ah, realmente é isso que você ficava mais, ficava mais bonito. Ficas. Não, ficas, ficas muito mais giro assim. Tente o género, não é? Giro, giro. Era o ex dela. Do carrão. Está a ver? Não, era só o carro que era grande, percebes? É que agora, agora vi-me a memória, isso de facto, era como é que ele se chamava. Jor... Jorjão, era o Jorjão. Era... Não, 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 minto. Não era o Jorjão. O Jorjão era o da língua criativa. Esse era o Jorjão. Ah, o Jorjão. Uh! Enfim. São muitos, eu não me lembro todos. Tens de compreender-se. Se eu não me lembrar dos nomes, desculpa. Mas é que... Ela disse que eu tinha estado com dois, antes de mim. Estive com dois. Ao mesmo tempo. Berlingas, 98. Grande ano, não vou esquecer. Grande, grande ano. 98? Mas em 98, ela tinha 12 anos. Não, tinha 12 anos no Mundial do Mês. México 86. México 86. México 86. Aí sim, foi lá a fiesta. Aí, ui. Ainda por cima com aquele clima tropical, aquilo, ui, aqueceu. Espera lá. Dois de uma vez? Por trás. Depois havia mais. Vá, vá, via se aquilo rodava, aquilo ia rodando, havia pessoal por todo lado, havia gacho na marquise. Eu não estava lá, mas a descrição foi assim uma coisa mesmo, foi muito intenso. Foi aí, bacanal mesmo, foi aí, incrível, incrível. Sérgio, Sérgio, Cristina, gosta muito de ti, ok? É sério? Sérgio. Cristina gosta muito de ti. Gosta muito do seu, pilinhas. Pilinhas, o meu pilinhas. Amiga da tua namorada, nem sempre tua amiga é. Se preferires saber pouco do que saber demais, talvez consigas evitar a estocada final. Pilinhas, bovinha, anda cá, anda cá, Cristina, anda cá. Que? Pilinhas, o meu pilinhas. Obrigado.